E aí, galerinha, voltei. Caralho, Sharkão, tu é o Batman, aparece e depois some por uma semana e aparece e some. Galera, meu computador explodiu, mané. Tá acompanhando meus stories? Tu não tá, porra. Como é que tu vai ficar sabendo da minha vida? Acessa lá meu Instagram. Shark JMP Real, acessa o Instagram. Vim falar contigo, vou falar com você agora, olha no meu olho. Meu computador explodiu, não consegui fazer vídeo pra vocês, filho. O cooler não tava conectado. Pra você que não entende de computador, temos o processador que faz todas as informações do seu computador. Só que esse bagulho fica igual magma, mané. Ele esquenta muito, muito, muito. E se não tiver nada pra resfriar, ele explode. Então você tem o cooler, tô explicando pras mulheres. E? Feminista? Taxista? Enfim. E tem o cooler que é uma ventoinha que esfria o processador. O meu cooler não estava funcionando. Eu não sabia. O que que aconteceu? Tava jogando a partida, do nada, buf, o computador desligou. Outra partida, buf, o computador desligou. Fui procurar saber, baixei um programa pra ver a temperatura do meu computador, filho. Eu sem fazer nada. Presta atenção no pai. Eu não fazia nada no computador. Tava o Chrome aberto. Fui olhar a temperatura de tudo. 20 graus, 30 graus, 40 graus. Normal, padrão. Fui olhar a temperatura do processador. 97 graus. Filho, o processador tava derretendo a caixa do computador já. O processador tava explodindo. Se eu continuasse usando o PC por mais 2 minutos do jeito que tava, aí explodiu, eu ia morrer. Hoje em dia, ele está tendo vídeo de finados do YouTube. YouTuber morre em explosão de computador e o YouTube faz vídeo em comemoração. Bom, galerinha. Não ouvi falar disso. Enfim, consertei o meu computador. Na verdade, minha fonte tinha queimado também. Tive que comprar uma fonte. Comprei um cooler pica, mas nem... Mano, eu não sabia disso. Várias informações nesse vídeo. Normalmente, quando você compra o cooler da Intel, da MV, sei lá, um cooler normal, ele vem e ele fica na horizontal no computador, tá ligado? Ele fica meio que deitado na frente do processador. Quando você compra um cooler caro, um cooler pica, de profissional, o cooler, ao invés dele ser assim, na horizontal, ele é na vertical, mané. Moleque, é muito bom. Eu jogando padrão, a temperatura, quando o cooler tava funcionando normal, eu chegava 80 graus, ficava 80, 75, 80 comigo jogando. É alto, tá ligado? Passou de 75, 78, já não tá muito legal. Chegou a 80, aí, Jesus tá ajudando. Chegou a 90, filho, taca fogo e joga fora. O que que eu fiz, galerinha? Eu tive que... Ih, buguei, mané, não sei de mais nada. Não sei nem o que que eu tava falando. Tava falando do cooler. Não, eu tava falando alguma coisa do cooler. Mas o que que eu tava falando do cooler? Sei lá, mané. Bom, galerinha, foda-se. Vou pro próximo assunto. Caralho, velho. Não fumei maconha, não fumei maconha, não usem drogas. Show. Então, o que que eu tô fazendo da minha vida? Agora eu vou voltar a fazer vídeo pra vocês. O mais importante é você seguir a Twitch TV, porque eu, Charcão, estou fazendo direto pra vocês vários... É porque, tipo assim, eu não tô mais jogando. Eu não tô jogando direto. Então, o que que acontece? Não tô fazendo live de LOL, não tô jogando LOL. Porém, eu tô fazendo live, assistindo vários vídeos, fazendo react, tá ligado? Vendo os vídeos engraçados com você. Vendo os vídeos maneiros, vídeos interessantes. Moleque, tamo vendo polícia 24 horas. Tamo vendo bandido se fuder. Quer coisa melhor do que ver bandido se fuder? Não tem como. Tamo vendo o bagulho de aeroportos, os traficantes se fudendo também. Não tem coisa melhor. Tamo vendo briga de motoqueiro com carro na rua. Moleque, quer coisa mais legal que isso? Eu tô fazendo muita live disso. Tipo, fiz 5 horas de live outro dia. Só assisti desse bagulho. Foi muito divertido. Tô pegando view pra caramba também. O pessoal tá gostando. E eu ia perguntar pra vocês. O que que vocês acham de eu postar algumas desse, tipo, 20 minutos, 30 minutos de vídeo de eu vendo alguma coisa no YouTube aí? Tirar lá da live e botar aqui no canal. Porque eu quero muito criar mais conteúdo nesse canal pra vocês. E ficar fazendo vídeo de polêmica, falar das coisas que tá rolando no mundo, não sei o que. Você sempre fica muito restrito, sabe? Você sempre fica complicado do que você fazer. Você tem que ter um assunto, você tem que bolar um roteiro, você tem que saber do que você tá falando, entendeu? É sempre muito mais complicado. Porém, não vai acabar. Eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo. Vou fazer um vídeo pra vocês da Anitta, do clipe dela. Que eu quero muito falar sobre isso, mano. E vou postar aqui pra vocês. Então, não se preocupem. Além disso, como vocês sabem, eu iria pra Argentina. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vou pra Argentina. Vou estudar Medicina. Não iria não, porque eu vou. Só foi adiado. Meus documentos deram ruim, mano. Eu não consegui arrumar os documentos a tempo. Então, eu não vou conseguir ir pra chamada de Janeiro. Que é quando começa. Eu vou pra dia de abril. Então, eu vou ficar mais uns 4 meses aqui com vocês. Criando muito conteúdo na internet pra vocês. Segue o meu Instagram e a minha Twitch TV. E o mais importante é você atirar a porra da notificação, moleque. Eu tô olhando no teu olho agora. Esperando você fazer isso. Vai fazer ou não vai, mano? Meu story tá aparecendo aqui no Instagram. Segue lá que eu posto vários bagulhos. E também segue na Twitch TV que tá aparecendo aqui em cima. TwitchTV.com.br Para postar aí. Mas aí, me dê ideias, você. Me dê ideias sobre conteúdos pra eu postar aqui nesse canal pra vocês. Eu quero produzir mais. Quero fazer mais conteúdo. Mas eu tô sem criatividade. Então, eu quero saber o que vocês querem assistir. Tá ligado? Bom, galera. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Eu já vou fechando o vídeo por aqui. Porque eu tenho vários bagulhos pra fazer. Tô cheio de água pra beber. Tá ligado? Eu tenho que agir minha vida. Essa água aqui tá com doença. Pega agora. Deixa o like nesse vídeo pra dar uma moral. Vou fechar esse vídeo por aqui. E lembrando a coisa mais importante do mundo que eu vou falar pra você agora. Tá preparado? Escreve aí embaixo agora. Nos comentários. Escreve. Charcão. Eu tenho uma dica pra você. Sabe qual é a minha dica? E aí você? Fala a sua dica. Entendeu? Eu não sei se tivesse deixado um likezinho. Que vamos fazer esse canal bombar. Tu é do time? Tu é um charcão? Eu não sou um charqueano ou não nessa porra. Tô te esperando, hein, bebê. Vem com o barco.